Estamos de volta com o JR23, vamos falar sobre investimento aqui na cidade, falando também sobre economia e oportunidade de trabalho. Uma grande empresa de fast food é o McDonald's, vai abrir uma nova loja na cidade e inclusive esse novo restaurante vai ficar na Avenida Integração. Pelo menos 40 funcionários estão sendo contratados para trabalhar na quarta unidade da rede em Franca. A informação foi confirmada durante a semana e o restaurante está sendo montado nas imediações da Drogaria São Paulo e a Feira Livre, que acontece aos sábados no bairro da estação. A inauguração deve acontecer nos próximos meses. Enquanto a estrutura física não fica pronta, a rede já iniciou o processo de contratação. Serão recrutados três jovens aprendizes e três pessoas acima de 60 anos para compor a equipe da gigante do setor de alimentação. Outras 34 vagas serão destinadas para pessoas entre 17 e 30 anos com disponibilidade de horário e que possam trabalhar finais de semana e também aos feriados. A escala será seis por um, com turnos no período da manhã, tarde e noite, além da madrugada. Os contratados precisarão anotar pedidos, realizar pagamento, preparar sanduíches, batatas fritas e todos os produtos que são vendidos no restaurante. O salário inicial é de R$ 1.131,71 e nos três primeiros meses, depois passa para R$ 1.348,70. Lembrando que a seleção está sendo feita no posto de atendimento ao trabalhador que fica no Emprega Franca, no Terminal Rodoviário Jardim América, na rua Professor Laerte Barbosa Sintra, lá no Residencial Baldassari. Mais informações pelo 996010848, que é o atendimento também do programa Emprega Franca aqui da cidade.